Ok, nós vamos fazer essa missão, o trabalho honesto, parte 5 Vamos ver o que nós temos aqui no inventário A arma falta cura E só Consumíveis Cadê? Isso Vamos levar isso só para prevenir Tá bom Vamos embora Vamos ver, nós saímos perto da Da mina de estravação, do sítio de estravação Se nós sairmos perto mais rápido ainda Se não, nós corremos até Nossa, demos sorte demais, nós saímos Ó, vamos ver, nós estamos Nós estamos aqui, temos ele aqui Esse rumo, tá certo Mais ou menos isso Vambora Sabe que alguém veio cá já É bom você dar uma olhada para você saber que alguém veio Não Tá bom então, ó Já temos Nós sabemos nem estar aqui perto Mais ou menos Ainda S1 aqui Não, aqui Vamos embora Tem um Tem um bicho lá, mas não tem problema Mas passa correndo, nós vamos fazer a missão Ele viu nós Ou não viu, não sei Viu Vamos atravessar correndo Tá fechado, ninguém passou aqui ainda Vamos ver Estamos indo no lugar certo Estamos Vamos recuperar um pouco do vigor Retuperemos, vamos continuar correndo Se não tem ninguém encampando nós aqui Tá bom, nós já estamos para dentro Deixa eu ver, nós estamos Vamos ver, nós estamos E mostra, pegamos um pouquinho de HP de burrice Nós não estamos vendo ninguém aqui Aqui embaixo, onde está o Boss Vamos cair aqui, não tem problema não Usamos o Erro, pegamos um pouquinho de HP Vamos ver, que o Boss é enjoado Ok Aqui, onde estamos vendo assim Aqui, ó Aqui embaixo E aqui, tá vendo? Aparecimento, não tem ninguém aqui para atrapalhar Vamos ver que o Boss está Tem alguma coisa, mas eu não sei o que Se é o Boss, eu não estou vendo Vamos ver, porque nós vamos só pegar o It E vamos vazar Então os dois, tá vendo? Os dois Mini-Boss Mesmo assim, nós vamos pegar o It e vazar Tem que ser rápido Tá vendo? Os dois Mini-Boss Ele está bem aqui Pegamos Saímos torrendo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Então nós não precisamos matar o bichinho Eu não sei do que eu perdi a minha rota Talvez não foi Eu acho que não foi Não foi uma rota boa Foi uma rota horrível Uma péssima rota Acabamos o nosso Vigor Chegou E vai agora Vamos desatransar, tá? Paz Vamos lá, correndo Deixa eu ver Onde já estamos Aí vai os outros bichos Não tem muito problema Só vai aqui em cima Correndo para a wife Vamos ver um talbóis Senão ele dá uma porradona Em nós Aqui em cima Aqui, ó É o resto da missão E um ataque na frente Mas Nós não estamos vendo Não, boys Vamos embora Quem sabe ele saiu fora Melhor ainda Eu abri o mapa Para você ver onde está Cadê o M? Viu? Onde está mais ou menos Subindo aqui Não, não é essa escada É essa escada Está vendo aqui Aqui na frente Baú está aberto Senão é boa coisa Mas fazer o que? Aqui tem uns bichinhos Aqui Está aqui ainda Está perto do Z Vamos pegar um item Da missão E está bem aqui, ó Viu? Pegamos o segundo item Da missão Agora vamos para o último item Da missão Que é bem onde nós Estava aqui embaixo Mas se tinha muito Mob Nós não pegamos Aqui, ó Descendo essa rua aqui Aperta o M Só para você ver onde nós está Tem uns prop aqui no chão Está vendo? Você tanto nu E no reto Está vendo os prop que tem aqui Aqui onde está A última missão Aperta o F E final Pegamos todos os itens Só precisamos sair vivo Eu não peguei item nenhum Mas vou sair vivo Só para vocês verem Para finalizar a missão Hum, vai na outra edição Mas eu acho que não vamos cair não É aqui mesmo? É subida? É Deixa eu ver onde está a nave Está aqui na frente Vamos sair Se nós não cairmos o servidor, né? A nave está aqui na frente ainda Está de zoando, né? Vamos ver Se nós vamos botar em outro servidor, né? Se nós está bom Fazer a missão Aconteceu essa faia É Mas de todo jeito Se vocês só vão ver até aqui Muito obrigado Deixa um like Mas se vocês quiser ver Eu sair Para completar a missão Vamos ver Vai dar certo Vamos ver Se eu não vou morrer E perder os itens tudo Por isso, né? Já me aconteceu isso também Uma vez Vamos ver De novo É o servidor hoje Está o bichinho Mas você vê onde é É Você pega um Onde fica o boys O outro embaixo Onde você faz Os joguinhos Da bateria Para abrir as portas E o outro Um ponto para cima Está acontecendo Alguma coisa Não sei o que Vai, meu filho Não vai Não vai Eu vou perder meus itens Eu fiz a missão E não vai dar certo Satanás Não foi possível Estabelecer Uma outra edição Tentamos de novo Em alguns segundos Eu vou tentar fazer outro vídeo Né? Se tão for um for Eu não vou postar esse não Vou postar outro Porque esse não está deixando Finalizar a missão O maior satanagem do mundo Mas se eu não estou De fazer essa missão Hoje ainda Vou postar esse mesmo Se dane Pelo menos você já sabe Como é que faz a missão Quem sabe se dá sorte Sair do jogo Não dá A minha deu E termina essa missãozinha Que é um pouquinho enjoada Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai cair os outros A gravação vai acabar Não deu Vamos ver Tchau 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 Tchau